Vejo uma proposta que vai te alegrar, é Deus te honrando, é Deus fazendo, é Deus limpando teus caminhos pra você passar e pra você dar a volta por cima e prosperar. Eu vejo, aleluia, glória a Deus, o Senhor Labassoide Cantará criando uma situação pra te honrar, pra te abençoar e uma pessoa sendo usada por Deus. Aleluia, chegando até você e te fazendo um pedido e uma proposta que vai ser de honra, que vai ser um projeto de Deus pra tua vida, pra te abençoar. Como assim, missionário Mateus? Porque Deus é um Deus que faz. Porque o nosso Deus, ele é um Deus poderoso, ele é Jeovagire, Deus provedor. E Deus tá falando assim, filha, filho, vou eu te surpreender. Homem de Deus, mulher de Deus, vou eu fazer além do que um dia você me pediu, o Senhor imaginou. Porque, aleluia, muitas das vezes você conta com pessoas, com pessoas que se diziam amiga, mas quando mais você precisou, as pessoas correram e não teve uma alma do teu lado pra te ajudar, pra te estender as mãos. E Deus, ele viu e contemplou o que fizeram com você. Deus, ele contemplou a injustiça que fizeram você passar, as traições que você teve, que sabe, eita, mas Deus é Deus que vai te justificar, te honrar e te livrar. Papai tá falando assim, filha, filho, vou eu fazer a justiça por você. Na causa terá vitória. Ao teu favor será a causa ganha. Porque eu vejo um movimento, aleluia, em causas na justiça que estava parada. Eu vou entregar, é forte esse mistério. Eu vejo causas na justiça sendo destravada. Eu vejo o Senhor fazendo o negócio andar pra frente. E grande será a sua alegria. Grande será o teu milagre. Este mês que está começando de dezembro. Papai tá falando, eu preparei uma surpresa pra você. Eita, é forte, Brasil. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas aqui que vão se alegrar. Se você entrou nesse vídeo aqui e não foi em vão por acaso, não. Deus te trouxe aqui pra lhe dizer que você vai ser restituída. Que você vai ser restituído. Que você vai dar a volta por cima e você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida te exaltando, te honrando. E ainda este mês de dezembro, você vai ver a saída no fim do túnel. Você verá a saída, sabe? E Deus tá falando assim, você vai sair de Lodebar. Você vai ver as coisas dando certo. Você vai ver as portas se abrindo. E Deus, aleluia, decretando uma grande bênção, uma grande vitória ao teu favor. Porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Mas são as coisas que Deus já tem reservado e preparado para aqueles que o amam. E o que o Senhor já preparou pra tua história é coisa grande. O que Deus já preparou pra sua vida, homem de Deus, mulher de Deus, é coisa extraordinária. Você vai sair dessa terra de Lodebar. Você vai sair dessa solidão. Muita gente querendo ver você parar. Muita gente torcendo pra ver a tua queda. Pra ver você minguada. Pra não ver você prosperando. Eita, que eu vou entregar. É forte, Brasil. Tem pessoas, irmão, que só querem pra si. Tem pessoas que só querem, sabe? O bem pra si. E o outro lá, sabe? Não tá nem aí. É. Mas misericórdia, a poder no sangue de Jesus pra te guardar, pra te livrar. Aleluia. Pra te abençoar. Foi Deus que te prometeu. E ninguém pode apagar ou anular a promessa de Deus na tua vida. Deus tá falando. É um tempo de honra. Eu vou te exaltar. Eu vou fazer você se levantar. Você vai dar a volta por cima. E os teus adversários. E os teus inimigos que são contra. Verão a tua honra. O teu sucesso e a tua vitória. Todos os opositores. Todos os amargurados, frustrados. Que se levantaram contra a tua vida. Vão cair pro terra. E vão ter que ver a tua vitória. O teu inimigo vai sair correndo. Vai. Aleluia. Glória a Deus. Abaçoe. Decantará. Bater em retirada. E alguém vai olhar pra você. E ver a tua vitória. E vai ver você sendo honrado. E vai ver você sendo honrada. Porque foi Deus que te chamou. para viver coisas grandes. Escreve aqui embaixo. Os meus inimigos verão o meu sucesso. E verão eu sendo honrado. Amém, queridos? Compartilha esse vídeo com mais alguém. Você que for novo por aqui. Se inscreva no canal para receber novos vídeos. E ativa o sininho de notificações na opção Todas. Amém, irmãos? É importante vocês ativar o sino. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.